Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira a nova sede do Fundo Social de Solidariedade, que oferecerá muitas ampliações de atendimento, entre elas o serviço da primeira farmácia solidária de Araraquara, também inaugurada hoje. A nova sede do fundo homenageia Carmen Osmali Golinelli de Sante e a farmácia leva o nome de Samuel Brasil Bueno, duas pessoas que fizeram da solidariedade e do cuidado ao próximo sua marca de vida. Mas o que mais me chamava a atenção na pessoa do Samuel, além de todos os feitos, era o cuidado que ele tinha com as pessoas. E às vezes eu tinha a sensação de que ele se envolvia com todas essas coisas para ele poder vivenciar as histórias de superação, de luta, e naquilo que fosse possível ele ajudaria. A forma como ela se colocava no lugar do próximo era especial e única. Acontecia de forma natural, porque ela era assim. Os grãos de seu amor pelo próximo foram semeados e hoje estamos aqui para a inauguração da nova sede, na nova sede do Fundo Social de Solidariedade da cidade de Araraquara. Com certeza minha tia está resultante com o capítulo que hoje escrevemos. Em sua fala, Cidia Silva, presidente do Fundo Social, destacou a importância do novo espaço. Ter um espaço adequado para o Fundo Social. Um lugar amplo, com espaços para cursos, atendimentos à população, sala para reunião, espaço para palestras, lugar para triagem de doações, lugares adequados para os devidos armazenamentos de roupas, alimentos, antes de serem distribuídos. Foram dias intensos de trabalho, mas hoje contemplamos a beleza do nosso sonho e se tornou realidade. Tem medicamentos que muitas vezes a população necessita, não são medicamentos padronizados pelo SUS. Certamente um projeto como esse terá um alcance muito grande. Entre os presentes estava Dora Galvão Medina, primeira presidente do Fundo Social de Solidariedade de Araraquara, várias autoridades e também representantes da sociedade civil. Ao final, ainda foi inaugurada a galeria de fotografias de todas as ex-presidentes do fundo. Araraquara, cidade solidária e participativa.